É marcha, em cima de marcha, sou de black no beat Hoje o dia tá bonito, eu preciso chavear Enrola o cabo da minha naveira Torpedão, tô patrão, tô bonito, cheirosão E das mais gata eu chamo atenção Sem cap de multistrado, chaveando na favela Cortando o vento, hoje ninguém me breca Acelero, jogo neutro, deixa a roda pro ar Que a melodia no corte vai cantar Que a melodia no corte vai cantar Sente o ronco do foguete, da NASA que eu comprei Graças a Deus, minha moto eu conquistei Fui subindo de pouquinho, sem querer me emocionar Agora é tchau, porque eu vou acelerar 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 Porque eu vou acelerar Hoje o dia tá bonito, eu preciso chavear Enrola o cabo da minha naveira Torpedão, tô patrão, tô bonito, cheirosão E das mais gata eu chamo atenção Sem cap de multistrado, chaveando na favela Cortando o vento, hoje ninguém me breca Acelero, jogo neutro, deixa a roda pro ar Que a melodia no corte vai cantar Que a melodia no corte vai cantar Sente o ronco do foguete, da NASA que eu comprei Graças a Deus, minha moto eu conquistei Fui subindo de pouquinho, sem querer me emocionar Agora é tchau, porque eu vou acelerar Sente o ronco do foguete, da NASA que eu comprei Graças a Deus, minha moto eu conquistei Fui subindo de pouquinho, sem querer me emocionar Agora é tchau, porque eu vou acelerar Agora é tchau, porque eu vou acelerar Agora é tchau, porque eu vou acelerar Porque eu vou acelerar Porque eu vou acelerar Tô de black no beat Black no beat Black no beat